Vou falar de expectativa e muita emoção, foi demais. A estreia do filme Nada a Perder sobre a vida de Edir Macedo foi um sucesso e lotou os cinemas da Baixada Santista. Olha, a nossa equipe acompanhou a movimentação em Santos e a gente vai ver na reportagem da Fernanda Burger. Balança! Cinemas cheios desde a primeira sessão do dia. Assim foi a estreia em Santos. Antes de conhecer mais sobre a história de Edir Macedo, um misto de ansiedade e curiosidade. Cleide fechou o salão mais cedo nesta quinta. Hoje eu trabalhei meio período para poder vir assistir o filme e conhecer a história do Bispo Macedo. Agora imagina a expectativa desse pessoal, que participou do longa-metragem. Algumas cenas de Nada a Perder foram filmadas em Santos. Os figurantes guardam lindas lembranças desse momento especial. Uma honra, foi muito legal ter participado do filme. Um filme maravilhoso, com pessoal muito bacana. Um elenco muito legal e para a gente foi muito bom, porque é para a nossa cidade, né, representando o Santos. A gente gravou na metade do ano passado, né, e estamos nessa expectativa, já vai fazer quase um ano. E é muito bacana, é uma experiência muito legal também, para quem quer começar essa carreira. Foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. Eu já participei de outras figurações, mas essa para mim foi forte. Durante o filme, olhares fascinados, emoção em várias cenas. Dona Maria de Lourdes não segurou as lágrimas. O filme conta a trajetória do líder de um dos maiores movimentos de fé do mundo, a história de superação de Edir Macedo. Desde que tive um encontro com Deus, o meu sonho é sair pelo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. São mais de duas horas de descobertas, de um enredo incrível e de uma super produção nacional. Não tem como não sair da sala de cinema admirado. Superou as expectativas. A gente que viveu essa época, né, quem tem mais de 50 anos, eu lembro de cada detalhe de tudo que aconteceu. E o que mais impressionou nos detalhes foi a fidelidade dos acontecimentos. Inclusive os carros antigos e tudo o que aconteceu na época. Muitos gostaram tanto que já decidiram, vão voltar. É uma coisa maravilhosa. Amei. E vou vir domingo de novo. E lembra da Dona Maria de Lourdes? Ao fim da sessão, ainda estava emocionada. É muito assim triste a vida dele, mas foi muito sofrida, viu? Forte. É forte, adorei, adorei. Foi demais mesmo. Dei um beijo nessa senhora aqui ontem, tiramos muitas fotos. O filme realmente conta a parte da história do Brasil que faz parte da história de Edir Macedo também. Essa história de superação. E muitas vezes, muitas pessoas se identificam com o filme porque em muitos momentos da nossa vida, as pessoas não acreditam na gente. As pessoas não acreditam que nós possamos chegar onde a gente quer. E ele sabia onde queria chegar, sabia onde queria ir, mesmo com muitas pessoas e muitas pessoas próximas. Dizendo assim, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E ele conseguiu porque tinha algo maior em sua vida e tem ainda algo maior que a presença de Deus. O filme é maravilhoso. Vá assistir. Fica com gostinho de Quero Mais. Essa foi uma cena que ficou marcada no filme e aí o pessoal na porta da delegacia, onde ele ficou 11 dias preso. Bom, não posso contar o filme, né? Você tem que ir lá assistir.